Bem-vindos a mais um vídeo de Clash Royale, eu sou o Victor Molizani e hoje eu tô com um layout novo aí, como vocês podem ver, é um cara de Portugal que fez pra mim, ele também faz vídeo de Clash Royale e o link do canal dele vai estar na descrição, se vocês gostarem do conteúdo, se inscrevam no canal dele, ok? E vamos já pro assunto 110 mil gemas, esse é o vídeo com maior quantidade de gemas do Brasil, beleza? Cara, eu tô louco e hoje eu tô fazendo ao vivo, o que vocês pediram pra fazer ao vivo, eu também acho mais legal ao vivo, os outros vídeos eu não tinha muita experiência ainda, por isso que eu narrei, mas agora como a gente já tá com mais vídeos, já dá pra gente fazer ao vivo, beleza? Vamos aí, porra, 110 mil gemas, ó, eu vou mostrar pra vocês aí o baralho que eu tô jogando, é o P.E.K.A. Double Prince, eu tô com 3.513 de troféus, é, tô aqui, cadê, rank, rank do Brasil aqui, eu tô em 37, tá bem difícil aqui chegar aqui entre os 10 primeiros, Pessoal, gema demais aqui, ó, level 12, nível 11, tem um cara nível 3 aqui que eu acho que nem é do Brasil, esse Bens Light aqui, não sei porque ele tá registrado no Brasil, porque ele é do clã Indelight, né? Então eu não sei muito bem aí, se ele é brasileiro. Bom, viu, sem enrolação, vamos abrir esses baús muito mágicos, que 110 mil gemas, vai demorar um pouco pra terminar esse vídeo. E olha, já temos um mineiro aqui na loja, se a gente não tirar o mineiro, a gente já pode comprar aqui na loja, beleza? Beleza? Então, vamos começar, beleza? Deixa eu ver aqui se tá gravando o ódio certinho, tá? Beleza, vamos lá. Primeiro baú. Baú super mágico, vamos lá. 4 mil e 10 de ouro, espírito de fogo, goblins lanceiros, goblins, 4 guardas, muito bom, 60 fornalhas, 77 magos e 19 peca, muito bom, cara, eu uso a peca, beleza? Bom, eu tô no objetivo aqui de tentar pegar todas as cartas do jogo, o Spark, que ainda me falta, o Lava Rádio eu já comprei ele na loja, eu acho que só me falta o Spark mesmo, deixa eu ver aqui, não, o Spark e o Spark e outra lendária, ah, e o mineiro, né? E o mineiro que eu não tenho. Tá? Então vamos abrir aí, mais baú. 4.236 de ouro, mosqueteira, mini peca, cavaleiro, espírito de fogo, muito bom, eu gosto muito do espírito de fogo, bruxa, fornalha, 14 gelo, muito bom, muito bom, 14 gelo é bom, vamos lá, me dá, vem, 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 4.405 de ouro, 1 guarda, 14 mosqueteira, 113 tesla, 26 fornalha, 412 espírito de fogo, muito bom, 97 mini peca e 21 fúria, cara, eu tô com um azar com essa fúria, eu pego tanta fúria, vamos lá, vamos lá, 3.711 de ouro, 7 cabanas de goblins, 23 mosqueteira, 43 gigantes, 64 fornalhas, 523 choques, 23 guardas, a próxima é lendária, por quê? Porque já saiu todas as épicas, quando sai todas as épicas, quer dizer que a próxima é lendária, beleza? Vamos ver se eu tô correto nisso. Ah, princesa, puta que pariu, ai, falta mais uma aí pra nível 3, beleza? Que top, velho, vamos lá, 3.681 de ouro, 1 guarda, 137 moblins, 159 flechas, 228 cavaleiros, 48 pecas, cabana de goblins, 22 príncipes, muito bom, eu gosto do príncipe, do dark prince, porque eu utilizo o deck peca do bull prince, eu acho sensacional, o meu deck preferido, então, a gente também tem o objetivo de pegar o máximo de príncipes, e o máximo de peca, 3840 de gold, torre de inferno, bombardeiro, 3 guardas, 310 espírito de fogo, muito bom, cara, eu curto muito o espírito de fogo, cabana de bárbaros, valquíria e 20 bruxas, é, vamos lá, vamos lá, tem que vir mais lendário aí, né, 4.156 de ouro, 140 arqueiras, 20 foguetes, 46 corredor, bombardeiro, mago, 23 barcos, a próxima é lendária, quer ver? Aê, caralho, mais um mago de gelo, porra, eu vou poder um papo nível 2, beleza, vamos lá, mas a gente tá atrás aí do spark, velho, vamos ver, 3728 de ouro, 27 bárbaros, valquíria, torre de bombas, lápide, 57 foguetes, 497 morteiros, meu Deus, e 23 furia, eu falei, eu tô com azar com essa furia, cara, puta, eu odeio essa furia, eu odeio essa carta, eu não, não acho uma carta muito boa, 3758 de ouro, 14 torre bombas, mosqueteira, foguete, valquíria, 6 espelhos, 524 goblins lanceiros, e 17 príncipe das serras, muito bom, cara, tá quase nível 6 aí, vamos lá, vamos lá, mais um, 3849 de ouro, tesla, goblins, torre de bomba, mago, cavaleiro, mosqueteira, e 22 príncipe das serras, vou poder um papo nível 6, cara, isso é muito foda, puta que pariu, 4251 de ouro, 95 goblins lanceiros, cabana de goblins, servos, gigante real, lápide, 66 fornalhas, e 23 relâmpicos, é, beleza, beleza, vamos lá, vem o Spark, vem o Spark, 4805 de ouro, goblins, goblins lanceiros, 29 coletor, muito bom, eu preciso de um coletor pra ir pro nível 8, eu uso o coletor, espírito de fogo, tá abrindo bastante espírito de fogo, muito bom, 107 fornalhas, 23 gelos, a próxima é lendária, vamos ver, vem Spark, vem Spark, ah o mineiro, ah beleza, beleza, o mineiro é bom também, o mineiro é bom, dá pra gente comprar da loja e passar pro nível 2, beleza, 3968 de ouro, corda de servos, bárbaros, foguete, 30 coletor, ae, vai dar pra um papo nível 8, muito bom, 322 Tesla, cabana de bárbaros e 23 barril de goblins, 4297 de ouro, bárbaros, lápide, flechas, 4 barril, 6 esqueletos gigantes, mago, e 13 peca, tá quase lá, quase no nível 6, hein, vamos lá, vamos lá, vem Spark, vem Spark, só falta você, goblins lanceiros, bárbaros, 3 mosqueteiras, lápide, esqueletos, foguete e 23 baby dragon, vamos lá, vamos lá, 381 de ouro, torre inferno, flecha, espírito de fogo, 4 bolas, 3 mosqueteiras, bola de fogo e 19 venenos, será que não vai vir esse Spark pra gente? é, ouro, mini peca, flecha, valquíria, corda de servos, 7 gelos, tá quase aí pro nível 6, eu uso gelo também, torre de inferno e 16 espelhos, beleza, beleza, tá, tá, a gente precisa do Spark pra completar aí no nosso coleção de cartas, né, 4.509 de ouro, choque, mini peca, fornalha, arqueiras, mosqueteira, 23 gelos, vamos ver se é o Spark, porque a próxima é lendária, beleza? Vem Spark, vem Spark, vem Spark, ai mineiro, ai caramba, beleza, 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 mineiro é bom, pô, é pra ficar, não é pra ficar triste, né, é, vamos lá, 3700 de ouro, flechas, servos, morteiro, cavaleiro, 6 guardas, bola de fogo, 17 venenos, meu Deus, 23 mil, falta pouco, cadê o Spark, velho, 4.264, goblins lanceiros, canhão, bombardeiro, 11 esqueletos gigantes, fornalha, 12x bestas, se veio 11x, é, 11 esqueletos gigantes e 12x bestas, a próxima é lendária, beleza? Vamos ver se vem o Spark aí, cara, Spark, aê, porra, Spark, caralho, caralho, quase caiu a câmera aqui, porra, nossa senhora, aê, a gente tem todas as cartas do jogo agora, isso é muito bom, cara, valeu muito a pena essas gemas, cara, valeu muito a pena isso, vamos lá, vamos continuar, 3600 de ouro, bombardeiro, espírito de fogo, canhão, guarda de servos, morteiro, foguete e 23 venenos, vamos lá, a gente precisa aí de P.E.K.K.A. e príncipe agora, vamos ver se a gente consegue, 2 BB Dragons, canhão, esqueletos, torre inferno, torre bomba e 20 príncipes, vai dar, ai, quase, faltou 1, cara, ah, cara, não tem na loja, né, não tem, ué, 3 P.E.K.K.A.s, que foda, beleza? Falta pouco, falta pouco, gigante, 487 espíritos de fogo, que foda, eu acho que eu vou poder o pai pro nível 11 espírito de fogo, tem muitos espíritos de fogo aqui, 89, fornalha, 9 guardas e 11 BB Dragons, beleza, é o último, vamos lá, é o último, 393 de ouro, choque, cavaleiro, canhão, 2 espíritos de golpe, servos, cabana de goblins e 21 BB Dragons, ai, acabou, ai, vamos ver aqui, agora a gente tem todas as cartas do jogo, ó, Spark, Lava Hound, que eu comprei na loja, ai, que apareceu, acho que ontem, é, vamos aí, vamos para só as lendárias, ai, Mineiro, nível 2, é, Mago de Gelo, vamos para o nível 2, cadê, a princesa também, faltou uma só pro nível 3, cara, que boas tem, princesa é muito boa, cara, muito boa mesmo, bom, vamos aí, é, o príncipe das trevas aqui, que eu uso bastante ele, o gelo, eu uso bastante, é, vou melhorar aqui o espírito de fogo, será que ele vai para o level 11? vamos ver se ele vai para o level 11, mas eu acho que não, hein, ah, vai, vai para o nível 11, cara, espírito de fogo nível 11, porra, caralho, olha, olha, a horda de servos falta pouco, falta pouco para o pá também, para o nível 11, hein, e o príncipe e a peca também, pô, faltava pouquinho, mesmo, se viesse uma carta pelo menos do príncipe, já dava para o pá, bom, é isso aí, então, bom, galera, muito obrigado, pra quem assistiu até aqui, é, 110 mil gemas, é, porra, carta pra caralho, e, bom, se vocês gostaram aí do vídeo, deixa o like, se inscreva aí no canal, para você acompanhar a evolução do canal aqui, ok? tô muito feliz aí com o canal, pô, 350 inscritos aí em uma semana, pô, quer dizer que vocês estão gostando do conteúdo, isso é muito bom, eu vou trazer várias estratégias aqui para o canal, ok? é que depois dessa atualização ficou com mais cartas aí, então a gente teve que obtê-las para ter aproveitamento 100% aí, de todas as cartas, e eu vou trazer vídeos muito épicos aqui, que o YouTube BR de Clash Royale não tem, beleza? coisas assim que eu vou ensinar dicas e truques de tal, de tal tropa, de como usar tal tropa, é muito bom, beleza? não se inscrevam aí para você acompanhar, se você gosta do conteúdo, acompanhe, beleza? e é isso aí galera, beleza? muito obrigado mesmo, valeu e até o próximo vídeo!